Como é o processo da Instacarro? Imagina que você quer vender o teu veículo, a gente vai fazer uma inspeção, a gente vai tirar as fotos do veículo, e a gente vai publicar esse veículo em uma plataforma fechada só para logistas, onde eles vão concorrer, eles vão ir dando ofertas, vão ir concorrendo entre eles. O que eu percebi é que o classificado online não estava resolvendo o problema, a experiência de compra e venda de um veículo, segurança, será que esse cara que está me contentando é um cara sério, ou ele tem algum interesse diferente do que eu não estou sabendo. Também na questão da precificação, foi aí como que surgiu a ideia da Instacarro, que tinha como objetivo oferecer uma solução de venda de carro que seja rápida, por sobre todas as coisas, que seja muito segura e transparente e ofereça um preço justo. E por outro lado, é ajudar as pequenas lojas e comerciantes de veículos a ter uma ferramenta para adquirir veículos de forma mais eficiente. A gente compra o veículo e revende para o lojista. Nosso processo é ajudar a pessoa física a vender seu carro, e depois esses carros a gente revende para lojas, diferentes tipos de lojas. Como é o processo da Instacarro, imagina que você quer vender seu veículo, a gente vai fazer uma inspeção, a gente vai tirar as fotos do veículo, e a gente vai publicar esse veículo em uma plataforma fechada só para lojistas, onde eles vão concorrer, eles vão ir dando ofertas, vão ir concorrendo entre eles. A gente tem todo um negócio que é muito grande, que é dar ferramentas para lojas e comerciantes de veículos, que é melhor o seu negócio. Então, desde uma plataforma para eles comprar carros todos os meses, a gente tem uma plataforma de financiamento, onde a gente também oferece financiamento para lojas e comerciantes de veículos. Antes da pandemia, a gente tinha umas 20, 25 lojas. Quando chegou a pandemia, a gente teve que fechar todas as lojas, de um dia para o outro, e a gente falou, poxa, como a gente faz agora para continuar nosso negócio? E uma das principais mudanças que a gente fez é começar a preparar toda a nossa operação e nosso time para fazer esse atendimento em casa. A gente lançou esse ano BH, Curitiba, então a gente está com muito foco em expandir nossa presença geográfica. A gente também quer, algum dia, virar o banco dos comerciantes de veículos, então ainda a gente tem muito para passar, mas isso é parte da nossa visão, eventualmente, em algum momento virar uma financeira. Fora, obviamente, o segmento de carros, acho que é um segmento que é muito promissor, agora com o surgimento de carro elétrico também, isso vai gerar novas oportunidades, porque a eletrificação da frota é algo bastante promissor, mas também se a gente sai fora do mercado de veículos, eu gosto muito do mercado de saúde, acho que também é um mercado similar ao mercado de carros, um mercado muito arcaico, que faz um tempo que não muda, que tem muitos paralelismos, e acho que tem muita oportunidade também para fazer diferente e mudar o mercado. A minha dica é, cara, sai na rua e faz isso acontecer, e para com o planejamento. Geralmente a gente costuma planejar mais do que a gente deveria, e falar menos com os clientes do que a gente deveria. Então, fala mais com os clientes, visita os seus clientes, venda o produto, escuta o que eles falam. Quando a gente estava começando o negócio, não, éramos muitas poucas pessoas, não, e era bem no início, e a gente tinha duas pessoas que trabalhavam no nosso garagem de veículos, e os dois queriam, estavam lutando, concorrendo entre eles para serem promovidos. E a gente tinha alguns carros que, a gente tinha um estoque de veículos, alguns carros com alguns problemas que a gente precisava arrumar, e aí um deles quis, queria ser sobredestacado, ele falou, eu vou arrumar o veículo. A gente falou, não, não, a gente vai chamar uma pessoa especializada, sim, mas a pessoa era bem temosa e foi arrumar o veículo. E, aparentemente, não, ele conseguiu arrumar o veículo. E aí o outro cara ficou com ciumento, não, ficou tenso com a situação de procurar, então vamos promover ele, porque ele conseguiu. E aí eu e o que esse outro cara fiz, quando ninguém estava vendo, foi e desconectou alguma coisa do motor do veículo, para que quando o veículo seja ligado, a gasolina saia, e aí quando o cara foi mostrar como ele tinha arrumado, ele prendeu o veículo, e eu prendi com o veículo, prendi o fogo. Então, isso foi bem no início, não, acho que a, sei lá, a aprendizagem tem que ter processos bem definidos, não. Gosto bastante do vinho, não, então, nas minhas férias vou para as adegas visitar, estou bastante achegado a isso, churrasco, não. Hoje eu sou, assim, uma pessoa muito de casa, não, eu gosto de ficar em casa, fazendo minhas coisas, tomando meu vinho, não. A gente precisa dedicar muito para que ali seja, para que o negócio tenha sucesso, não, então, geralmente, o meu foco é, sim, o trabalho, e quando eu estou com o trabalho, talvez minha família, não, mas não tenho tempo para, não teria tempo para fazer um hobby. Eu tenho lido recentemente o livro de, a biografia do Jeff Bezos, o fundador de Amazon, acho que esse livro é bem legal, e é bem pragmático, tem um monte de dicas, não, e é um livro que eu recomendo. Eu tenho visto recentemente, não sei se tem uma série favorita, mas eu tenho visto recentemente, que hoje tem no Netflix o documental da Copa do Brasil de 2002, acho que é bem legal, não, conta toda a história do Tornado, acho que indicou bastante inspirador esse documental.